Amado, te amo! Te amo! Ano que vem a gente vai estar juntinho no seu aniversário. E assim que passar... Vai sim! E assim que passar toda essa história de pandemia, vai ser a primeira viagem que eu vou fazer. Pois não, eu espero. Vai te abraçar o dia inteirinho. Muito obrigado. Te amo, meu neném. Amado. Tchau, Raimundo. Passe bem hoje. Um abraço. Muito obrigado. Um beijo, meu amor. A gente te ama muito. Ó, Raimundinho, eu agora vou ler pra você o que o pessoal escreveu lá na página. Sim. Tivemos 670 pessoas que curtiram. 670 pessoas. Que curtiram. Tá todo mundo mandando parabéns pra você. Eu vou ler algumas, porque não vai dar pra ler todas, que são muitas. Mas eu vou ler pra você ver como você é amado no mundo inteiro. Espera aí, ó, vou ler. Espera aí que eu vou pegar aqui e vou ler pra você, ó. Eliana Boni, parabéns, Raimundo. Conversamos muitas vezes na ilha da Pedroso. Eu tenho um livro escrito por você que guardo com carinho. Felicidades. Ó, Raimundinho, que bonitinho. Ela tem um livrinho. Ó, muito obrigada. Muito obrigada. Eliana Garvel, parabéns, seu Raimundo. Estou muito feliz de ver como o senhor está bem e alegre. Sempre agradeço a Deus pela graça que o senhor recebeu, porque merece muito. Tenho suas poesias guardadas até hoje, de quando conversávamos na ilha. Deus te abençoe e te guarde. Raimundinho é muita gente, Raimundinho. Feliz aniversário pra você, na página. Eu fico sensibilizado a todos aqueles que se lembraram da minha significante pessoa. Eu fico sensibilizado a todos. Eu fico sensibilizado a todos aqueles que se lembraram da minha significante pessoa. Eu fico sensibilizado a todos aqueles que se lembraram da minha significante pessoa. Obrigado.